Bom dia, boa tarde, uma boa noite Como é que você tem passado aí esses dias? Acabou as férias, chegamos aí de viagem, fizemos uma viagem maravilhosa para o Brasil Vendo a família, vendo os amigos e regressando aí a nossa terra Onde a gente tem o prazer de viver e morar e trabalhar e fazer as nossas correrias E fazer a minha parte, que é de trazer uma boa nova para você que está aí, carente, talvez já ouviu a palavra de Deus Hoje continuando esse projeto, Salmos 20, quero estar lendo para você um pouco dessa palavra Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria E ergueremos as nossas bandeiras em nome do Senhor Deus Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita Alguns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes Senhor, concede vitória ao rei Responde-nos, quando clamamos A quem você tem depositado a sua confiança? São nos cavalos? São na sua criação? São nas suas galinhas? São nos seus bodes? São nas suas cabras? São nas suas ovelhas? Em quem você tem depositado a sua confiança? A sua esperança? Se for no Senhor, eu te garanto que você, assim como o salmista Davi Você vai erguer lá no cume da montanha Lá no topo da montanha Você vai levantar a bandeira da vitória Não é no meu tempo, não é no seu tempo É no tempo certo de Deus É no tempo determinado de Deus Hoje eu falei essa palavra para algumas pessoas Que estão passando por uma tribulação Não importa a dia de falar, a dia de calar A dia de chorar e a dia de sorrir A dia de andar e a dia de ficar sentado Para Deus há um tempo determinado Para acontecer o milagre na sua vida O momento certo, o dia certo, a hora certa O minuto, o segundo certo de você ir ali Correr lá no monte e erguer a sua vitória Mas você nunca deve esquecer Quem foi o autor Quem é o doador Quem que te entregou a vitória Foi Deus Nunca se esqueça Porque Deus, Ele é fiel na sua vida Há muitas pessoas que após ganhar uma bênção Que após ganhar uma vitória Esquece-se do autor Esquece-se do autor Esquece-se do autor E consuma a dor da nossa fé Então que você não venha a ser como os outros Que você venha sim erguer a bandeira da vitória Mas que jamais venha a se esquecer O autor e consumador da tua fé Levanta a tua bandeira Aqui diz que Alguns confiam em carros E outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do Senhor O nosso Deus Não acredite a sua fé A sua confiança A sua esperança Em animais não Em qualquer tipo de animal não Mas acredite a sua confiança Em Deus Na pessoa de Jesus Cristo Que até aqui Tem guardado E tem velado pela tua vida Claro que há circunstâncias Claro que há momentos de tristeza Momento de talvez de frustração Até de vulcões Terremotos Mas eu quero te afirmar uma certeza Que é preciso isso acontecer Para que o teu milagre venha a acontecer Perdeu tudo? Agarra-se Agarra-se na graça de Deus Encontra-se força Em Deus Davi tem Nós temos exemplos maravilhosos disso Jó e o nosso querido salmista Davi Ele perdeu tudo Família Vilarejo Amigos Amigas Parentela Mas ele se desesperou sim Ele chegou a ficar Desesperado E muito angustiado Mas em Deus Ele encontrou as forças Mas em Deus Ele se fortaleceu Então que isso venha a acontecer Para com você também Nesse momento agora eu não sei Talvez a empresa As portas da sua empresa Foram fechadas Talvez você está no vermelho A conta do banco Talvez a porta de emprego Foi fechada Talvez uma Assolação de enfermidade Chega na sua casa Bate na sua porta Na sua porta E você talvez está em cima De um leito Não importa a situação Que você esteja atravessando agora Não importa a circunstância Que você esteja atravessando agora Mas lembre-se Agarre essa circunstância Agarre essa situação Como uma provisão de Deus Para que Deus vai te abençoar Encontre-se forças no Senhor Se fortaleça no Senhor Teremos sim Dias de angústia No mundo Tereis aflições Ele falou isso Jesus falou Mas que eu e você Tivesse ânimo Porque assim como o mestre Venceu o mundo Você e eu também Há de vencer Essa é uma garantia Que nos faz Já viver feliz Mesmo não tendo a bênção na mão Mesmo não tendo ainda a bandeira Para erguer a vitória Você está passando pelo mar de tripulação Encontre-se forças no Senhor Esse é o segredo Tenha essa atitude Pratique essa atitude De encontrar forças Dentro da devassidão Do problema que você está passando Da tempestade que você está passando Como é bom Você já encontrar força no Senhor Porque você tem a certeza Que a vitória já é sua Ele garantiu O mestre Jesus nos garantiu Que no mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Assim como ele venceu Você também vai vencer Então Não há motivos de chorar E se porventura Vem chorar Chora nos pés do Senhor Mostra o teu lamento Para o Senhor Mostra a tua fraqueza Para o Senhor E Deus Ele considera O que deseja O teu coração Ele considera O que deseja O meu coração Nesse momento Eu peço o que? Eu peço que Deus Venha confortar Venha acalmar Muitos que estão Em minha volta Muitos da minha parentela Alguns estão Perdendo os cabelos Porque estão Mergulhados de problemas Eu não posso Resolver o problema A não ser pedir Para que Deus Venha ter de misericórdia E para que eles Venham deixar Deus Ter misericórdia Na vida deles Eu Não posso fazer nada A não ser clamar Então que você Mostre hoje A tua fraqueza Para o teu Deus O seu Senhor Aquele que você Acredita e confia E você verá sim A vitória acontecer E aí você vai lá Do outro lado Cantar o hino da vitória E levantar A bandeira Porque Deus Ele é fiel E Ele é com você Em nome de Jesus Amém? Amém